Difícil a transponder situação de emergência em município de Covalima, também equipamento pesado na IHRA. Diretor Serviço Municipal de Obras Públicas no Transporte, Sidonio Guzmão, a tua preocupação, também durante o Governo Central, sendo que estabelecem o Instituto de Gestão de Equipamento em município de Covalima, onde normaliza a situação de emergência rumo, que a comunidade enfrenta. Mas que equipamento pesado a transponder situação de emergência em Covalima na IHRA, mas bem a situação em balão parte a Direção Serviço Municipal de Obras Públicas no Transporte, coordenando a companhia balão que houve a normalização de desastres naturais, desde o momento em que há tempos. Eu tenho desastres, eu tenho que ter contato com a IHRA, eu tenho que ter contato com a IHRA, eu tenho que ter contato com a IHRA, eu tenho que ter equipamentos para a normalização. A questão é que a IHRA consegue resolver, mobilizar, força de trabalho em Covalima, e eu recebo companheira, apoio voluntário. Eu tenho que ter contato com a IHRA, eu tenho que ter contato com a IHRA, eu tenho que ter contato com a IHRA e se eu tenho que normalizar a estrada. Sidonio, Direção Serviço Municipal, Obras Públicas no Transporte, coordenando o Presidente do Instituto de Gestão de Equipamento, onde ele estabelece equipamento pesado em município de Covalima e na IHRA. O IJ é coordenado na parte IJ, o presidente IJ, será pronto o nome de equipamentos de Tau e Postos de Maranhão e dar-lhe a fazer e a coordenação na parte da Autoridade de Postos para reunir o local para ver Tau e equipamentos. E aí confirmamos, senão ele confirmou muito mais o que, tá, que será parte de J, o sí nacional que antes de ir em equipamentos com o município da Tau e Postos. Então, nós pedimos um momento que é a norma de gestão. Como política, não é o governo para colocar equipamentos mais no município. Então, isso é o plano da República Nacional e colocar equipamentos mais no município para o que é isso. Para o Rezime de Kretulei Valnura Singhada ou diploma Valnura Singlima, deve-se competência para o presidente autoridade municipal de Sira ou programa de governo central para o serviço de obras públicas municipal de Sira ou decidir ou implementar. Enquanto a município Ková-Lima e posadum de senatividade, não é o que é o número de aldeas ou da resina. Ou um a que é o número de reservatório ou da resina. Abram Ameral, Zyemen.